Fala aí galera, beleza? Vamos continuando então o Tomb Raider aqui, nós paramos, acho que foi quando eu diminui a água né, eu abaixei a água correto, foi, foi isso mesmo, vamos lá ver, essas peças aqui é um pouco bizarrinha né, não dá para saber o que é, parece uma cara esse aqui, Bom, algum lugar abriu aqui, ah tá ali, tem que ir ali, olha lá. Beleza. Essa mulher lê que tipo de língua hein cara, ela lê língua perdida, hebraico, aramaico, Um objeto de grande poder, according to myth, veraculture originally lived in the lake, the god of indoor plumbing. Ela led her people into an era of peace, after many years of wise and just rule, there was some sort of power struggle, she died shortly thereafter, and she was carried off in a boat, to paradise. É paraíso no caso, né? E Arthur? 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 Que bom. Não vai subir? Porque eu acho que eu tenho que ir já esse aqui é tudo né? Aqui. Quem quer aqui, acho que eu tenho que ir já esse aqui tudo né, é isso? Eu imaginei, só que nem imaginei mais tempo, sabe? Pensei ou não pensei mais tempo. É mais ou menos isso. O que tem aqui? Eu acho que me lasquei. Me lasquei todo nessa aqui. Sabe quem é que inventa, né? Deixa eu contar quem é que inventa. Não, mas é aqui mesmo. Eu não inventei não, é aqui mesmo. Ah, mas não era pra ali, era pra cá. Ah, cara. Ah, cara. Se eu fosse um pouco menos burro, eu já tinha sacado isso de primeira. Entendeu? Ah não, vamos. Pega? Ou eu tô dando um monte de burro aqui também e não é ali? Será que eu tenho aqui? Será? É, cara. Não tem que pegar aqui não. Eu tenho que simplesmente vir aqui, ó. É. Eu falo que quanto menos burro você é, mais você progrede na vida. Fica de lição pra todo mundo, viu? Cara, por pouco eu não morro ali sem querer. Tem alguém lá na frente, velho. Olha lá. Cara, como que só a pedra dela ficou inteira? Eu não saquei o que eu tinha que ter feito ali não, velho. Eu tenho que apertar alguma coisa. Obviamente, né? É um pouco subjetivo falar isso. Agora o que eu tenho que fazer? Na verdade. Ah, tá. Eu tenho que apertar pra lá. Ah, pra cima. Eu li uma seta. Esse aqui é um A. Pessoal Cara, essa mulher. Alguém me apresenta ela cara. É de apaixonado. O po, não. Eu tô sonhando aqui, desculpa. Eu tô sonhando ela aqui, desculpa. Uau. Teste lugar é incrível. Talvez seja um bom lugar pra usar o modo branco regalco dos seus brinóculos. Você poderia ser certo. O que é isso? É o que é isso? É o que é isso? É o que é o que vimos em Tuanaku? Tem mais do que um daís. Mas, possivelmente, o que é que é esse? É o que é? É isso? O que é isso? Essa pedra eu posso cheirar? Por que eu posso ter com essa pedra? Nada. Cara, que coisinha é isso aqui, hein? Olha só. Uma escada para eu subir? O que é? Tá, e agora? Agora, por enquanto, nada. Tem uma corda ali, cara. Mas não acessa ela agora. Aqui também, né? Opa, tem alguma coisa ali na frente. Esse aqui abre. Beleza. Até então, tá... Tá fácil. Opa, é uma melhor subida da escada, porque... Beleza. Tá, agora... Deixa eu tirar esse aqui. O que que acontece? Tá, entendi. Esse raio tenho que acertar aqui. Só que, o peso dela não é suficiente. Será que aconteceu pro lado alguma coisa? Tem que pegar outra pedra, agora onde que eu vou achar outra pedra? Ah tá, beleza, acho que aqui deve ter alguma coisa, vamos lá Aqui ó Tá, essa pedra que vai lá pra baixo Caraca doido, mas porque que ela não pegou ali? Vai Larinha, Lara, Larinha Não faz isso comigo Larinha Tá, não precisa de ele Precisa Aquilo ali só arma quando eu faço esse guinão Vem cá Larinha É, agora que eu tô reparando, tipo um moço que era do braço aqui Eu sei que ela me impressiona Eu não fui inventar não cara, ali acho que é porque realmente eu me lasquei e ela pulou errado, só pode Ali porque ali eu não vou de novo não Eu não vou de novo não, senão eu posso morrer Morrer Ae, aqui ó Beleza Tá, outra pedra tá aqui Aqui, outra pedra, aqui Ae Tá Um, um tá pegando, agora só falta mais um Um, 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 um Viracultinha Isso é isso Você acredita que é o mesmo que nós vimos no Tuanaku? Há mais de um, 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 um Mas, provavelmente Então o Shaman seria Merlin, e o Staff seria o que chamava o que chamava do King Arthur É chamado Coincidence Na verdade é o contrário, esse aqui é pra cá Agora lascou né cara, como eu vou conseguir subir ali? Cara, mas é lá mesmo, ó Lá onde me ferrei naquela hora É, só passando mesmo Pula, pula de novo, agora vamos pra lá, é pra cá que é o caminho Não, morreu Cara, é que não tem o esquema de andar mais rápido pulando É com outro botão e eu estou aqui que nem um pesta apertando Peraí, o contrário Aí Ali eu não alcanço cara, os... É verdade, ela não alcança Tá Ah, pode ser pra cá, ó Aqui ela alcança Tá Não Opa 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 Larinha Camarinha Não é aqui hein cara Deveria ser hein, só que aqui eu só acesso Tá Ele só vou acessar De lá Eu acho Beleza, então não é aqui Então Eu pressuponho que eu tenho que pegar algum tipo de De apoio, não sei, pra poder subir ali Agora Onde que tá esse Esse apoio Aqui não tá, aqui tá tudo lá pro Lá pro limbo Aqui é o que? Não é aqui também Aqui não faço nada com isso Tá bom Tô fazendo um rap ali agora O que é aqui, cara? Mas não, não faz sentido Eu não sou o fim da pedra, só Não faz sentido, cara, será? Eu vou tentar, mas é... Eu sei muito bem que eu tô tentando De uma maneira muito burra, certo? Aí, né? Cadê? Obviamente não vai ser Não, não custa nada tentar, né? Pô, não é não, velho Aí tem que ser muito burro Pra poder achar isso Tem que ser muito Will, né? Pra poder achar isso aqui Tá, cara, agora... Confesso que eu fiquei um pouco perdido Porque... Eu pensei que seria atravessando O cantinho Tem uma corda ali Mas vamos tentar lá Eu vou... Eu vou tentar arriscar de novo A Larinha não consegue pular ali, consegue, Larinha? Eu vou tentar, mas eu acho que eu vou morrer Falei? Falei? Será que você quebra as pernas? O que que acontece contigo? Que você fique desse jeito É... Beleza, então... Eu tenho que pensar aqui Porque tá fácil de... Tá ali, ó... Até aquela corda ali Ela serve pra alguma coisa Entendeu? Eu tenho que vim ali Eu tenho que vim ali Tô fazendo todo aquele caminho ali Até chegar naquela corda Até então... Não... Não subo Aqui também não tem lugar nenhum De subir, ó... Tá... Ei, Larinha Eu faço com você, Larinha Eu te chamei de incrível aqui o tempo inteiro, Larinha Só que você não tá me ajudando, né? Melhor... Melhor cena que eu posso fazer aqui dela é essa, gente Uau! Isso deve ter impressionado os vilares lá atrás Eu sei que isso me impressiona Cara, não é... Pra que que eu vim aqui? Alguém pode me falar? Pra que que eu vim aqui? Sendo que não... Eu abro de um lado e desço do outro Alguém me explica essa... Essa é a minha lógica? Beleza, cara Vamos tentar de novo aqui Aí... Ali eu consigo pular Mas aqui eu não consigo... Ah, cara Aí, galera Teve um pequeno corte Que eu tive que parar pra poder ver Que que eu ia fazer Porque eu tava perdido Entendeu? Agora que eu fui ver Tem uma pedra bem ali, cara Olha ali Olha ali Olha lá Ah, eu gostei Uma pedra bem aqui, cara Eu não vi Tá me dando tchau aqui Eu não vi o tempo inteiro Bizarro esse lugar aqui, hein, cara O que é que foi o Balnex? Aqui O Balnex? O Balnex? Dezenas E o que foi o Balnex? Que balnex? A minha filha Có A minha filha Eu tenho que ir Estátula... A pedra gigante... Parece que está quebrada... Que vilíssima... Uma baga... Aqui é uma tumba... Fazer de se sentir em casa... Caraca, velho... Agora, bota... O bota vai quebrar, hein? Desculpa, eu não estava assistindo a Anaya. Eu me distraído. Ela parece que está segura até agora. Está tudo bem. Deixe-me saber se nossos amigos e misericórdia estão mais perto dela. Entendi. Como você vai voltar com a flúvia perdida? Eu acho que eu tenho que levar a rua alta. E o mirro que dá naquela faz isso aqui. A larinha não pode machucar não. A larinha não. Cai... 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 Ah, então aquela corda eu vou usar agora. Ah, tá certo. Eu não sei. Você tem uma foto ali. Talvez nós temos sorte. Eu não tive nenhuma sorte hoje. Agora eu preciso. Eu quero espirrar e não sai, pessoal. Ah... Aqui... Ah... Eu não estou pegando nada de cada um. É tão ruim. Não é tão ruim. Caraca, velho! Espera aí... Larinha, larinha. Não mexa larinha não porque é parada que é chapéx. Ó... Beleza... Acho que é pra cá. Não, não é pra cá. Ah, não. É só subir a corda aqui. Achei que era até lá em cima, mas não é não. Esse cara montou uma escada, corda aqui, esse cara é violento mesmo. Achei que era bem, não é? Pra cá? Tá, pra cá, certo. Gente, que mulher. Eu vejo um pantero e uma coisa. É difícil saber. Um jaguar, eles não tem. Só não tinha que eu to... Opa, tira lá gente. Opa! E agora ali. Opa! Zip, você ainda tem um olho em cima. Diga lá. Diga lá para entrar no jeep. Alguém está vindo. Espero que você encontre o que você está procurando porque eu nunca volto aqui de novo. Eu estava certa. Isso é tudo que ela deixou por trás. Ela saiu e não nos falou? Onde ela está escondendo todos esses anos? Talvez não escondendo exatamente. Só não se mantendo em contato com amigos. Talvez ela encontre ou aprenda algo lá que ela queria manter para ela. Eu sou uma conversa horrível. Eu acredito que ele quer se juntar no meio neutro. Você vai gostar disso. Ele quer me conhecer a oficina de Nishimura na rua da rua. Nishimura? Takamoto não sabe onde são amigos. Não. O que ele sabe é que Nishimura está hostando uma partida corporativa amanhã e você vai nos encontrar lá. Mais melhor e melhor. Tudo bem, então. Estou indo para lá. Eu preciso encontrar algo para usar. Vamos para o Japão. Parabéns, você estravou alguns itens secretos. Cinemagics, bioconcepts e outros modelos. Resumindo o seu estilo com a de fora. Desculpa ai. Desculpem por ter dado aquela outra parte. Tem uma hora que fica tão óbvio. As coisas. Se você pergunta como é que tá? Onde que é que tá? Onde 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 que tá muito difícil? aí pessoal, se inscreve no canal fique ligado que vai ter mais, fechou? se vê na próxima, até mais